Bicho tem que tá vendo, bicho tem que tá vendo As novia de São Paulo agora já chega fodendo Bicho tem que tá vendo, bicho tem que tá vendo As novia de São Paulo agora já chega fodendo Putaria rola Porque pro Camilo que é por ela sentar Sentar, sentar, sentar na piroga Bicho tem que tá vendo, bicho tem que tá vendo As novinha de São Paulo agora já chega fodendo Bicho tem que tá vendo, bicho tem que tá vendo As novinha de São Paulo agora já chega fodendo Tá porra Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Bicho tem que tá vendo, bicho tem que tá vendo As novinha de São Paulo agora já chega fodendo Bicho tem que tá vendo, bicho tem que tá vendo As novinha de São Paulo agora já chega fodendo Putaria rola Porque pro Camilo que é por ela sentar Sentar, sentar, sentar na piroga Sentar, 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 sentar na piroga Sentar, 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 sentar Bicho tem que tá vendo, bicho tem que tá vendo As novinha de São Paulo agora já chega fodendo Bicho tem que tá vendo, bicho tem que tá vendo As novinha de São Paulo agora já chega fodendo Acesse já e tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Tchau 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 Tchau